Bom dia meus queridos, boa tarde, boa noite, meu pessoal, como é que está vocês aí? Hoje eu estou gravando um vídeo aqui no canal da Fofinha, né? A Fofinha está meio ocupada ali, eu estou fazendo uma gravaçãozinha aqui para mandar para vocês, compartilhar com todos vocês. E nós já peço de já, quem não é inscrito, se inscreva no canal da Fofinha. E quem já é inscrito, já que nós recebe vocês, com certeza, com carinho mesmo a todos. Espero que vocês gostem desse conteúdo, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Tem uma turrinha já aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou descendo aqui na... Fofinha, caipira! Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Tem uma turrinha já aqui, ó. Tem uma turrinha aqui, ó. Olha aí, Gabi, dá um oi aí para nós aí. Olha aí, Gabi, nossa neta. Olha aqui a calorinha, aqui a Raíssa. Aqui, ó, o Nelson ali, que é meu enteado, né? Chama Gris, mas nós chamei ele de Nelson, né? Porque ele é parecido com o vovôzinho dele. E aqui é meu caçulinho, ó. Ah, é? Aqui, ó. Bacanão aqui, ó. Isso aqui é a rapa do tacho, mas isso aqui é terrível de... Só o restinho. Então aqui, ó, e vamos fazer aqui uma carne no tacho. Olha, a carne está preparada aqui, ó. Olha o tachinho que nós trouxe de Goiânia. Já estão aqui, já preparando aqui, ó. Os alimentos, alimentos, né? Olha aqui, ó. Isso aqui tem de pimentão vermelho, amarelo, verde. Está o azeite aqui, ó. Aí, ó. Caladeza e a carne aqui, né? Já está aí começando a fazer aí para vocês verem, está vendo? Zé Neide disse aqui que é gostoso demais, hein? Não dá para comer, não. Carne no tacho, mas eles dizem que é bom demais. Então, hoje nós vamos provar essa carne de tacho aqui no dia das mães. Beleza, pessoal? Então, vocês acompanhem aí o vídeo aí. Daqui a pouco nós gravamos mais dois. Vamos mostrar para vocês aí. Carne já está no tacho, ó. Temperadinha, no jeito. Isso que hoje vai ser uma... Olha o barulhinho, olha o barulhinho. Olha o barulho aí da gordurinha no tacho aí, ó. É, os dois cucas aqui. Não sei como é que vai ficar isso aí, não, ó. Mas estão aí. Então, nós temos que compartilhar com todos vocês. E está aí, ó. Nós estamos aqui na... Luzinha Caipira, ó. Luzinha Caipira, aqui o fudão Caipira, né? E aqui as meninas, aqui o gordinho aqui, ó. Olha o gordinho, olha, Benê. Olha aqui a gordinha aqui, ó. Sofia! Fala, alô, Sofia. Oi. Oi, desanimada, hein, Sofia? E nós estamos aqui, gente. Líder das mães, né? Comemorando aqui o dia da fofinha, né? E o dia das filhas, das noras, né? E estamos aqui fazendo aqui um almoço aqui diferente, né? Porque a minha fofinha merece, né? E as minhas noras também e as filhas, né? Graças a Deus. Está toda a família juntas, né? E nós vamos comemorar esse dia aqui. Então, nós estamos aqui mostrando para vocês isso aí. Para vocês compartilharem. Para vocês acompanharem nós também. Vamos compartilhar com todos vocês aí. É só uma gavilha aqui. Graças a Deus. Estamos todo mundo com saúde. E está melhor do que bom. É melhor do que bom. É ótimo, né, pessoal? É isso aí. Um abraço acolhado a todos vocês. Deus abençoe a todos. Espero que... Então, eu mando um abraço no lugar da fofinha para todas as mamães do mundo inteiro. Não só do Brasil, né? E as seguidoras principalmente. Um abraço acolhado para as seguidoras da fofinha. Todas as mamães, tá bom? Um abraço a todos vocês. Daqui a pouco nós mostramos mais alguma coisa, tá bom, pessoal? Fica todos com Deus. Aí, pessoal, elas vão entrando aqui na casa. Agora eu vou para a cozinha sertaneja. O que é que as mamães estão fazendo aqui, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Estou entrando aqui dentro da casa. E vou mostrar o que é que as mamães estão fazendo aqui. Acendei a luz aqui, está muito escura. Aqui, a primeira mamãe. A maior mamãe da família aqui, ó. A irmã Caroline. Dá uma loira para todo o pessoal aí, irmã Caroline. Com muita força, Caroline. Está a minha fraquinha. Essa aqui é a minha nora. A esposa do Didi, ó. Da Isa. Dá um alô aí, ó. E essa daqui vocês nem sabem quem é, né? Eu vou apresentar ela para vocês, ó. Estou toda desmantelada aqui, ó. Eu tenho certeza que o seguidor da fofinha não sabe quem é essa mamãe aqui, ó. Essa aqui é a minha fofinha, ó. Vem, pessoal. Bom dia, boa noite. É a vida da minha vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. A mamãe dele. Ele fala que eu sou a mamãe dele. Eu não tenho mais mamãe, então a minha mamãe é essa aqui agora, ó. E tal, estou aqui nas panelas. Hoje não é nem dia que eu ficar nas panelas, né, gente? Mas tem que ajudar as meninas, né? Uma está fazendo uma amonese, outra está fazendo outra salada verde. E eu estou aqui fazendo uma arrozinha. Essa daqui é esposa, companheira e mamãe. Está ocupando os três lugares. É isso aí. Olha aí. Ele pegou o celular hoje, ó. Está lá gravando tudo, né? Nem sei o que ele gravou aí, mas o que ele gravou está bom. Vocês vão entender o que é. É isso aí, pessoal. Então vocês não esquecem de se inscrever no canal que não é inscrito. E que já estão inscritas aí. Nós recebemos vocês. Vocês sabem que nós recebemos com muito carinho todos vocês. E um abraço a todas as mamães do mundo inteiro. Beleza, pessoal? É isso aí. Um abraço especial para toda seguidora da fofinha. Beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês. Até mais. Daqui a pouco nós gravamos um pouco. É. Depois nós mostramos o almoço aí. Como ficou. O tacho lá. Você colocou o tacho? Mostrei o tacho. Ah, então. Aí eles estão fazendo a carinha lá no tacho, ó. Só a bezeira. Mostrei até os cucas lá fazendo a carne lá para nós comermos no tacho. Beleza, pessoal? E já vamos ver tudo aí, né? Não é isso, pessoal? Um abraço a todos vocês. Deus que abençoe a todos. Daqui a pouco nós voltamos. Olha aí, pessoal. Olha o Paulo aí. Dá um oi, pessoal. Paulo. Aí, é ele que está na carne aqui, ó. Olha o tachão aí, ó. Está quase bom, né, Paulo? Está estralando o negócio aqui. Olha, gente. Já já a gente vai almoçar. O Reginaldo não está mexendo aqui agora com o vídeo, que ele está muito ocupado. Aí passou essa função para mim, né? Ele começou e eu vou terminar. Está estralando. Está vendo? Está gostosa a carne, tá, Paulo? Você já provou, não já? Maravilhosa. Paulo, por carne. É isso aí. Aí aqui a gente já está aqui arrumando a mesa, né? Ó, já está a maionesezinha aqui, ó. Ó. Maionese, uma saladinha verde. E é isso aí. Já já nós volto com vocês almoçando. Olha aí, ó. Já vamos comer, ó. O seu Reginaldo já está aqui fazendo o prato dele. Prato muito da hora. Olha aí, pessoal. Muito gostoso. É isso aí. Direto para o Brasil. Olha aí, gente. Olha aí. Olha que delícia, ó. Aqui, ó. Já está todo mundo comendo. Coitada. Ó. Olha aqui a turminha aqui comendo também, ó. A Sofia, né, Sofia? Está gostoso, papai, Sofia? Meu amorzinho, outro amorzinho aqui. Né, Gabi? Dá um oi, Gabi. Oi. Está ali, está comendo no celular. Olha lá, um outro amorzinho ali. Paulo Henrique. Desamor de vovó. E é isso aí. Terminar esse vídeo aqui, né? Para não ficar muito grande. Aqui desejando tudo de bom para vocês. Feliz dia da mãe para todos vocês, né? Dá um tchauzinho aí, Reginaldo, para todo mundo aí. Que já chega de vídeo. Tchau, pessoal. Olha aí, ó. Se quiser vir almoçar no dia das manhã, com nós mesmo. Nós ficamos por aqui. Um abraço ao imaginador da Landa C. Para todos vocês aí. Tchau. Tchau e fui. É isso aí, pessoal. Dá tchau aí, Paulo. Tchau, galera. Dá tchau, Paulo Henrique. Dá tchau, Gleice. Tchau. Tchau, Sofia. Dá tchau, Gabi. E dá tchau, Tina. Tchau, pessoal. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau e fui. Tchau, tchau. E fui. Tchau!